Louvai a Deus que é tão bom, pois seu amor não tem fim. Ele é o Senhor dos senhores, pois seu amor não tem fim. Só Ele fez grandes coisas, pois seu amor não tem fim. Fez este céu tão bonito, pois seu amor não tem fim. A terra Ele pôs fora d'água, pois seu amor não tem fim. Luseiros fez tão brilhantes, pois seu amor não tem fim. O sol que governa o dia, pois seu amor não tem fim. De noite a luz das estrelas, pois seu amor não tem fim. Tchau.